A noite é uma criança, a madrugada é um dia que eu vou sair, vamos querer ir jantar. A noite é uma criança, a madrugada é um dia que eu vou sair, Durante, no abor, Angústia de novesão, de paz, No estalufia de no escurre ao do fogo. Nunca podré olvidar Nuestra noite Chumará Contigo Se foi todas as luzes E eu Falco o dia E o meu coração Música Nunca podré Olvidar Nuestra noche Junto o mar Contigo Se fue toda tu tío La alfocía En mi corazón Música 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 Música